Olá! Se você está assistindo a esse vídeo, é porque certamente está interessado na minha vida. O que não me espanta. Afinal de contas, eu sou a garota mais popular da escola de ensino médio Cofredale High. Essa é a escola mais conhecida e começada da região. E eu, claramente, não poderia deixar de fazer parte dela. Mas nem tudo são flores. Dia após dia, tem o que conver com criaturinhas. São bem chamadas de alunos, que não fazem mesmo o meu tipo. Aqueles ali são os nerds da escola, pertencentes ao grupo de computação. Eles só sabem falar de jogos, de programação e blá, blá, blá. Eu me recuso a interagir com esse grupinho. Aquelas são as ignoradas do rolê, pertencentes ao grupo de xadrez. Elas são completamente invisíveis. Ninguém nem lembra que elas existem. E, na verdade, por que mesmo que eu tô dando palco pra elas? Ah, e aquele ali? Pode tirar do olho. Aquele é Zé. O garoto mais cobiçado da escola e o quarterback do time de futebol de Coppertale High. E, claramente, o meu namorado. Bem, aquele ali é Silvone e Silvaine. As pessoas costumam chamá-la de Sissi. Ela é bem esquisitinha e não faz parte de nenhum clube da escola. Mas, ainda assim, foi considerada a garota mais popular do ensino fundamental. Bem, pelo menos isso é o que as amigas dela dizem, né? Mas, é óbvio que uma garotinha que se veste tão mal assim nunca será mais popular do que eu. Ah! E falando em mim, ainda não me apresentei, né? Eu sou Bridget, capitã das líderes de torcida de Coppertale High. E futura inteira da família mais rica dessa cidade. A família Balls. Atualmente, estou morando sozinha, um apartamento que ganhei localizado na Praça Prescott. Meus pais estão fora do país por tempo indeterminado. E, assim, eu consigo viver e aproveitar a minha adolescência exatamente como eu sempre sonhei. Sempre usando rosa às quartas.